Quando eu era pequeno, sempre que eu me portava mal, tínhamos sempre aquela história de se portares mal, o homem do saco devemos buscar, o homem do saco devemos buscar. Quando nós crescemos, claro, deixamos de acreditar nessas histórias. Curiosamente, descobri que o homem do saco continua a existir, os homens dos sacos, porque são aquelas pessoas que optam por não esterilizar os animais, mas quando os animais têm os bebés, pegam neles, metem dentro de um saco e os jogam no lixo ou deixam o sol numa zona abandonada, ou então, como aconteceu recentemente e foi daí que eu resolvi fazer este trabalho, pendurarem numa árvore. Não sei se tem um bocadinho de tamanho de masoquismo no meio. Provavelmente, porque quem faz isto não são pessoas normais. A ideia surgiu quando aconteceu uma notícia de uma gatinha que estava a mear e estava muito descontrolada. O saco estava pendurado na árvore e lá dentro estavam os seus bebés. Muitas das pessoas têm sempre aquela ideia que os animais não sentem. Eu discordo, é a minha opinião. E o texto surgiu um bocadinho por aí, em que ela fala para a pessoa que fez aquilo, a dizer tudo o que tu estás a colocar dentro do saco é meu. É um pouco da minha vida. Nasceu dentro de mim. Fui eu que fiz esses bebés. São os meus filhos. E a fotografia também foi muito forte porque eu utilizei a foto de uma um bocadinho que não passou para esta situação, claro. E resolvi colocar também um saco e fazer a montagem dos dois em que ela olha com um ar de pânico para o saco, que é empunhado por uma mão humana. Para ilustrar um pouco esta história, que infelizmente continua a acontecer. porque não existe desculpa para algo assim. É preferível pedirem ajuda, esterilizarem os animais para que deixem de haver estes mitos urbanos porque os homens do saco continuam a existir e apesar de nós já não temos medo eles continuam a aterrorizar a vida dos animais quando foram eles que causaram aquela situação.